Quando nós analisamos o caso do menino Henry, duas perguntas me parecem muito óbvias. Como que esse cara ainda estava em liberdade, falando do Jairinho? Sendo que já existiam denúncias que ele havia sido violento com outras crianças. E a segunda pergunta é, como esse cara conseguiu se eleger? E a resposta é muito simples, usando o nome de Deus. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. O que me leva com muita frequência a falar sobre pastores e outros líderes religiosos que usam truques para simular milagres ou coisas sobrenaturais. E uma coisa que fica muito nítida quando a gente observa esse ambiente, é que esses líderes religiosos, eles exercem uma influência muito grande sobre o seu público. O que torna eles praticamente blindados. Ou seja, quando eles cometem algum crime, e eles cometem, é quase impossível que eles sejam punidos. Aliás, é muito improvável que eles sejam sequer denunciados. E o Jairinho é uma dessas pessoas que usa essa roupa religiosa para passar a impressão de ser uma pessoa boa, confiável. E ao que tudo indica, segundo as investigações, ele não é nada disso. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar quais são as três principais razões para uma pessoa mal intencionada se passar por uma pessoa religiosa. Mas vamos primeiro recapitular rapidamente o caso do menino Henry. No dia 8 de março, o menino foi levado ao hospital pelo casal. O casal é a mãe dele e o padrasto, que é o Jairinho. Eles alegavam tê-lo encontrado desmaiado no quarto onde ele dormia. Segundo o relatório médico, o garoto chegou ao hospital com parada cardiorrespiratória. A princípio, o caso foi tratado como um acidente. As alegações é que ele havia caído da cama. Entretanto, a perícia constatou que ele havia sido vítima de agressão. Durante a necrópsia, o IML constatou múltiplos sinais de trauma, como equimoses, hemorragia interna e ferimentos no fígado, sendo que essas são características típicas de agressão. A polícia começou a suspeitar que o garoto teria sido morto durante uma sessão de tortura. Até então, o casal negava qualquer agressão ao garoto. E para deixar ainda mais complexa a situação, uma ex-namorada do Jairinho ocasionou também a abertura de um inquérito que está na delegacia da criança e do adolescente. A mulher afirmou que no período em que namorou o vereador, em 2010, o político agrediu a filha dela. O caso segue sendo investigado. E por fim, o casal foi preso nesta quinta-feira, dia 8. Segundo a polícia, eles estariam atrapalhando a investigação do caso. Além disso, ambos são suspeitos por homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura e sem dar chance de defesa para a vítima. Ambos negam ter cometido o crime. E onde que nessa história entra o vínculo com líderes religiosos? Bom, o Jairinho é o típico político que se apoia em pautas religiosas. Dá uma olhada nesse vídeo dele. E os momentos difíceis fazem com que nós nos unamos, né? O exemplo dá o costume, né, prefeito? Então, a gente tem que dar o exemplo. E aí, isso daí vai levando para as nossas gerações, para os nossos filhos. Que Deus esteja do nosso lado. O teu tesouro está onde está o teu coração. Está na Bíblia. Se você não coloca semente boa, você não frutifica. Deus me abençoou me dando esses mandatos. Eu quero dar um abraço para o pastor Júlio César, que o meu amigo conversou. Por isso é que o povo de Bangu, rapaz, é o Jairinho, é um dos poucos vereadores no Brasil que tem mandato vitalício. O povo de Bangu não abre mão. O vereador é quem vê a dor. É, o vereador é quem vê a dor. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá... Vocês viram que ele cita um pastor? Eu posso estar muito enganado, até porque podem ter pastores com o mesmo nome, mas se eu não estou enganado, esse pastor que ele cita é o pastor que deu um strike aqui no canal. Ah sim, e o Jairinho também foi contra a investigação do Crivella. Mas por que que pessoas mal intencionadas se fantasiam de pessoas religiosas? A primeira razão é para obter aprovação social. Segundo uma matéria publicada em 2020, apenas 13% das pessoas votariam em um ateu para a presidência. Ou seja, se você vai se candidatar a um cargo público, a primeira coisa que você tem que fazer para obter votos é professar a sua fé. Preferencialmente na religião majoritária do país. Apenas a título de curiosidade, os números apontam que 84% aceitariam votar em um negro, 57% em uma mulher e 32% em um homossexual. Bom, a segunda razão para que pessoas mal intencionadas finjam ser religiosas é para passar a imagem de ser uma pessoa confiável. Pesquisas mostram que brasileiros confiam mais em líderes religiosos do que em cientistas. E uma das coisas que uma pessoa mal intencionada, um golpista, um charlatão, precisa fazer é passar a imagem de ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ser uma pessoa confiável. E pelo menos no Brasil, aparentemente, para as pessoas, ser confiável é sinônimo de ser religioso. E a terceira razão é para maquiar as suas intenções. Vou explicar. Às vezes, essa pessoa tem uma intenção nefasta, mas tão nefasta que se ela falasse publicamente qual é a real intenção dela, ela seria rechaçada imediatamente. Agora, se ela maquiar essa intenção dela de algo religioso, é bem capaz que ela consiga o que ela quer, mesmo que essa intenção dela seja algo nefasto. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sinto desejo carnal por uma pessoa. Aí eu chego nessa pessoa simplesmente e falo, vamos, provavelmente essa pessoa não vai. Agora, se eu chego para essa pessoa e falo que eu incorporei um anjo, e que esse anjo quer que eu faça amor com ela, e em troca disso, esse anjo vai abençoar essa pessoa, é provável que aconteça. Aliás, em Criciúma, um médium foi indiciado justamente por isso. Alegava incorporar um anjo e esse anjo pedia para ter relações com as mulheres. E sim, as mulheres cediam. Se eu quero 10 mil reais, eu falo, aí, alguém me dá 10 mil reais? Acho que ninguém vai me dar 10 mil reais. Agora, se eu falo, Deus quer que você faça uma oferta de 10 mil reais e vai abençoar a sua vida, pode apostar que eu vou levantar bem rápido esses 10 mil reais. Então é isso, pessoal. Essas foram três razões para pessoas mal intencionadas usarem essa máscara, essa fantasia da religião para ter mais facilidade em praticar os seus crimes, os seus golpes. E se você gostou, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse e para ter um contato ainda mais próximo comigo, siga-me também no Instagram. Meu Instagram é arroba neuromágico. E já estão disponíveis as camisetas do canal. Eu estou usando uma aqui. Essa aqui é do ET Bilu, que é o guru ideológico do canal. O link para comprar as camisetas vai estar no primeiro comentário fixado. E no mais, sigam o conselho que está nessa camiseta aqui, que é o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento.